Então eu quis armar os mapas, os três três, os três e o leão Parece que ele chora, e não quer me dançar o coração Porque eu não conheço, não é manhosa Tempo passa o dia inteiro, fico a te imaginar Não tem tanta gente, eu não vou, mas só você gostar Revolhe o braço mesmo, eu vejo a noite, grito mesmo Pra me envolver, me pego a chorar Show morado, eu quero ouvir você Aqui Sinto, tô só, tô só Sem teus carinhos Sem teus carinhos Não me há que ser Tento esconder De mim Eu juro Eu não consigo tirar o seu coração Essa gatinha aqui Tanto que quem não você possa me dizer que não me ama mais E toda a nossa história de amor só não é pra trás Tanto que cada dia só estamos entre nós Eu Eu pego o telefone Eu não posso ouvir tua voz Agora, educar É educar, educar Não é O tempo que a distância nada pode separar Só como o sol no céu é tão difícil de se encontrar Fico desesperado hoje não sei o que você Se eu não quero ter que imaginar que um dia eu não vou ver você Aqui Aqui Cado de mim Me sinto não só Eu não posso ouvir tua voz Não tem que ter que imaginar que um dia eu não vou ver você Eu não tenho que esconder De mim Eu sou um mal Mas eu não consigo tirar o seu coração Eu não sou uma Saldão desse vídeo Vocês choram pra matar saudade Vocês choram o show de rir de rosa e piada São lindas pra Maria O estado que mora no teu coração Certo, certo Final essas canções Soga um drag na baidade Aqui Cagou de mim, mas eu sinto que eu sou Tentei esconder de mim a solidar Mas eu consigo te acertei Para não ser, só queria ter que estar aqui Cagou de mim, mas eu consigo te acertei Para não ser, só queria ter que estar aqui Cagou de mim, mas eu consigo te acertei Para não ser, só queria ter que estar aqui Cagou de mim, mas eu consigo te acertei